Tenho aqui o meu parceiro de live. Estava só aqui a trocar a live, saiu uma para abrir a outra. Estamos a iniciar uma nova, maldinha, façam só actualizar. É só actualizar. Por isso. Estas levam aqui uma barrigada de clássico, não é brincadeira nenhuma. Ah pois, aqui não se brinca. Vamos ver se, pois é, faltam os jogadores entrarem. Falta a maldinha começar a entrar. Aquele link funcionou? Funcionou, ainda está a funcionar, sim. Ainda está a operacioná-la? Fantástico. Está, sim senhora. É isso que a gente gosta. Estava a trabalhar muito bem. É isso que a gente quer, sim senhora. Por isso. Acho que falta só as equipas entrarem, neste caso, o pessoal dos BFF e o pessoal da Legião. Sim, o jogo também estava marcado para as 22h15. Normal haver aqui. Demorar aqui um bocadinho a entrar agora. Portanto, acho que a gente tem que mostrar os teus autos. Isso é que é mais chato. Não é? Os meus autos não são assim grandes coisas. Mas, sou o gajo dos BFF. Na pior das hipóteses, o pessoal vê o que é que não se deve fazer no passo, portanto. Pois, também é uma verdade, por isso. Temos 15 minutinhos aqui para já guardar. Queres vir fazer um X1? Não, basta dar um 2x2? É, se calhar é melhor um X1, pois ainda passa vergonha. É que perder contra mim realmente é vergonhoso. Digo, já. Eu não quero dizer nada, mas... Não é por isso, não é? É vergonha. Não acho. Não quero. Eu digo que era vergonhoso. Ora, bem-vindo, Samuel, novamente. Sejam todos bem-vindos novamente à nossa live. Bem, temos assim então 15 minutinhos de jogos. Que vão acontecer aqui entre mim e o meu parceiro de combate? Vou ensinar a esse pessoal aí como é que joga isto, não é? Eu com cartas nível 6, achas que eu vou a algum lado? Espera aí. É só para dar, é só para dar pica. Sei. Dar um handicap. Ó, és tolo. Estou aqui a melhorar as minhas cartinhas, ó. Ainda estou a ocupar, agora. Como é que isto é possível? Que vergonha. Ó, malta. Espere aí. Eu posso trocar para a minha conta principal. Ah, mas eu não estou... Depois não estou aqui no clá. Mas estás meu amigo? Bem-vindo, Samuel. Sim, senhora. Seja bem-vindo, Samuel. Muito obrigado. Vamos ter então assim aqui uma... Tu és meu amigo na outra conta, não és? Não sei se eu sou teu amigo, digo-te já. Também, se não for... Só na principal. Pá, agora sim. Agora, olha. Este vai ser o meu deck. Não sei se estás a ver. Esta é a minha conta principal, maldito. Vou... Deixa-me cá ver. Enquanto não temos o pessoal no clá a entrar... Deixa-me cá ver. Modo de diversão. Vou fazer aqui umas duplas com o meu parceiro. Modestes. Modestes, vou de balão, ah? Vou de balão. Balão? Está bem. Eu vou de cancro. Eita porra! Olha, olha aqui isto. Epá, agora está bem. Assim? Ficou preso. Ficou preso o quê? A culpa é tua? Toma lá então, já um balão para arrancar. Estás muito... Muito agressivo. Isto aqui é para... Oh! Tu não faz a tua parte, ainda não te vi a lançar uma carta. Tá, isto não é como começa. É como acaba. Adoro essa tua teoria. Mas eu até já falho... Até já estou nervoso. Já falham fireball e tudo. Não há problema. Tu falhas, mas eu acerto. Acho que fui eu. Espera aí. O que falhou foi a deboração. Aí está. Bola de fogo para fazer estrada. Não sei porquê, mas a gente está aqui um bocadinho mal a nível de dano de torre. Supostamente este raio, deste... Ah, está, está aí. Pode deixar que eu defendo, eu defendo, eu defendo. Ah, e agora? Eu defendo, eu defendo. Eu defendo passado meia hora. Até que és artista. Era contornado, era para ativar a torre agora. Já estava, não é? Oh, a 480, já levámos da... Jesus, que barranha. Já não vale a pena. O que é? Eu não desisto. A seguir vou de golem, eles vão já... Não, não vale a pena ativar a torre, não é? Já era. Mas ganhar, a gente ainda ganha. Ah, isso não é boa. Não é boa. Ah, eu não sei. Não ganhamos de bom lembrar. Se não ganhamos, é porque estamos com azar. Não, eu vou deixar o... É lag, como costumas dizer. É. Es lag. Es lag mesmo. Não duvides. Vou ter só aqui, para não dar dano. O que é que o meu golem deles cheira nível 9? Oh. Carne toda no assador. Eles até vão se borrar a todos. Ah! Truca! Será que eles vão meter o... Pois, já se sabia, palhaço. Já se sabia, cabeça da amêndoa. Não, não, não. Calma, que ainda mexe. Ui, que aquele balão passou? Olha, 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 Jesus! Já vimos isto pior. Já, já vi esta casa a pegar mais fogo. E aí, dois. Calma. Nós também já vimos melhor, não é? É verdade. Ui. Ui, Jesus, pai nosso! Não, ali dois, olha, tu mandas e eu mando. Está feito. Calma, agora é só controlar. Então, já está difícil. É só preciso controlar. Eles estavam cheios de, olha, canjinhos, olha. Ah, filho. Vai já ver o que é bom. Os iguais dos pelsões, não é? Ah, ah. Cheios de ventão. Ah, ah. Vai já ver o que é que vai acontecer, Oranginho. Deixa abrir este balão que até vais chorar. Vê-lhe o quê? Não balançar nada. Estava só a brincar. Ui, ui. Ui, ui, ui. Oh, Tully! É. O primeiro é para aquecer. É, isto foi para aquecer, não estávamos a brincar. Espera aí, vou trocar o deck, este não é o meu deck. E eles, vê como é que está a Yucla. Eles chatearam-me e eu agora vou usar o meu deck. Agora, agora. Está tudo igual. Agora é que eles vão ver o que é, vão para a saúde. Vai ser igual a um caderno. Agora vai. Eita porra! A de vez em quando. Eita porra! Estes gays... Estes gays não brincam. Dois gol... Ei! Ui! O que é que acabou de acontecer? Com calma. Isto é preciso a tempo de... Oh, duas bruxas! Olha! Ele... O que é? Para meter já a gola em cada ponta? Tens ele cheio? Eu tento aí, mas... Então siga! É para pôr a cada... Não vai chegar, ela vai passar a frente. Eita porra! Não vai nada! Ela está bem treinada, pensas o que é? Por acaso não. Está tão bem treinada que já foi, não é? Olha! Mas não há problema! Isto não é como... Isto está gravado! Isto não é como... Como começa! É como acaba! Olha! Olha o meu gola! Está tão bem treinado! Olha o dano que ela dá naquela tua! Hã? Menja só! Eu não preciso lhe dizer nada! Não é bem! Agora falta... Vamos ter que defender! Espera aí! Aqui está! Está fácil! Está favorito! Está lindo! Está favorável! Sai Portos! Puta que perigo lá para os Portos! Foda-se! Cara! Parece o vestibular do Leitão! Foda-se! E agora? Espera aí! Como é que vamos foder-nos agora? Ah! Agora a gente chora um bocadinho! E o ver se passa! Ó! Passou! Calma! Calma! Malta! Agora é que não está muito fácil! Estou muita calma! Foda-se! Agora é que fodeu! Oh! Porra! Foda-se! Os meus coletes não dão tanto dano! Como é que esta desgraça há de dar? Porra! Está chitado! Está doping! Pois é Alex! É verdade! Tu viste bem! E o que é? Agora é puxa assim a campeão mesmo? Com tudo lá em cima? Já jogou! Dois gols vamos então! Toma lá! Que é por causa das cócegas! Safa-te agora! Oh! O meu leva uma croa e tudo em cima! Nos cornos! Ei! Acho que este não chegou! Vamos ter que meter mais um! Não é preciso! Ai 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 ai! Assim vamos perder o toro da esquerda! Não há nada! Alguém tem que defender! Estás com muita... Estás muito nervoso! E a gente vai já fazer o push também lá para cima! Estou! É! Há 20 segundos não está fácil! Eles até se borram todos! Podias-me ter dito que também ias de... De galão! Ai ai ai! A culpa não é do castanho! Não é do castanho! Isto agora é só para salvar... Isto agora é só para salvar o... Três também não! Ah! Isto foi para nós coordenarmos! Isto foi aquela coordenação! Eu sou o gajo de jogar novamente com a um deck! Tu... Não! Deixa-me ver como é que está o outro deck lá! Ora então! Temos aqui já... Um, dois, três... Quatro... Ao menos cinco jogadores! Tu vais com esse deck! Não é? Agora damos só um segundo! Para aí! Tenho que ver aqui também... Qual sou eu o árbitro! Isto hoje é full! Bem! Eu nos meus amigos tenho um... Um BFF! Um Dark Crusher! Um ST Gaming! Um Irmandade de Tuga! Ah pois! Um do Clash Lot! Oh! Obrigado! Obrigado! Alexandre! Um 20 e o último já entrou! Sim senhora! Vamos lá! Vamos para a última! Que é para... Passarmos para o jogo! Sim! Mas esta aqui é para ganhar! Oh! Esta é fácil! Para salvar a honra! Oh! Esta é na boa! Oh! Foda-se! Vamos jogar na tranquilidade! Ora boa noite! Epa porra! Estás muita nervoso amigo! Que é para não chateares muito! O teu Log nem mata a princesa a 3 anos! Pois não! Ah mano! Também tenho o Red Log! A 2... Doa de pai a 11 com jeitinho! Não! Deve ter a 11! É! Se não mata a princesa está a 11! A culpa é tua co! Nem sequer das dano! Olha! Não me defendes! Não te veias a defender! É impressionante! Estou a guardar! Estou a guardar! Estou a guardar o chip para amanhã! Dá-lhe Gervásio! Olha! Ativou a tua! Ei! Pois é! Em duplas esta Firecrack só faz a geneira! Que Bullshit mano! Que Bullshit! Agora vamos para cima! É para fazer push? É! É! Vai lá! Ai! Tu é que tens a coroazinha! Pois! Eu agora não tenho... Claro! Gola! Gola! Mas que... Eita porra! Vai dar boa! Vai! Vai! Vai dar boa! Eu gostava de ganhar! Juro-te que gostava! Mas... Neste andar não vejo jeito! Isto não é como começa! Já quis! Sim senhora! Olha aquela danca! Jesus! Já vamos passar para a frente! Eu disse! Viste aquele meu Goblin de Dark? Já dá danca! És mas é tolo! Esta malta até fica maluca! É para a menina e para o menino! Menina bonita não paga mas também não anda! Toma lá! Oh filho! Anda cá! Uh! Ai ai! Até choras! Olha o balãozinho! O balãozinho do bebê! O balãozinho do bebê! Oh! E aquela Tesla defende como gente grande! E o resto é letra! Oh! Era para... A merda a ver! O que dá! Pronto! Agora vai chatear! Um gajo vai ter que fazer um push para o outro lado! E o caráta! Não tem nenhuma vantagem! Já não! Ah! Isto é como tudo isso! Isto não é como começa! É como acaba! Não é? Ui! Ui! Olha aqui! Ui! 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 Estão cheios de vontade! Ui! Paizinho! Estás no céu! Não vou a lado nenhum que isto! Está malém então! Anda cá! Maluco! Olha aí! Olha lá! Uuuuu! Ui! 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 Ai, Jesus! Ai, Mãezinha! Ai, Mãezinha! Que esta Tesla não quer entrar! Ui! Que defesa magnífica, meu menino! Jesus! Fita cola aí a bombar! Como gente grande! Até molham a fraldinha! Ai, não! Haha! Eu disse que eu ia ganhar este jogo! Não posso perder! Foda! Era que me faltava também! Vai! Mete-a toda lá dentro! Mete-a toda! Toda! Mas toda! Não é só o meio! Ai, foda-se! Agora é que fodeu! Pois é o cavalo! Uuuu! Bebê! Calma, calma, calma! Está a controlar! Está a controlar! Está a controlar! Eu estou sentindo! Só dava assim! Sintam a pressão! Ai! Distração magnífica! Anda cá! Eu vou foder este... Ui! Foda-se! Ui! Jesus! Tudo controlado! Tudo controlado! Por enquanto! Jesus! Paisinho! Que estás... Ih! Jesus! Ai! Olha! Que Aloysio! Filha da puta! É mesmo! Filha da puta! Queres ver o que vamos perder? Tu queres ver o que vamos perder? Ah! Ai! Que triste! Não quero ver! Já vi! De que triste! Oh! Ah! Pois! Foi suave! Nós é que deixámos! Nós é que deixámos! Parecia mal não gostar aqui! Ah! 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 E ainda por cima em live! Pior ainda! Ficámos mesmo mal agora! Olha! Bem! Vamos ao que interessa! Vamos ao que a malta... Que a malta gosta! Panda é fixe! Deve ser um jogadorzinho também! Boa noite! Boa noite a todos! Cheira-me que já estamos todos aqui! Não é? Já estamos até... Provavelmente... Jogadores a mais! Digo eu! Já tens... O line-up! Line-up! Já há? Mudaste? Só tenho o line-up dos BFF ainda! Só tenho dos BFF ainda! Falta aqui o K... Estás à espera do outro para poder revelar! Jesus! Depois tens que dizer ao pé! Vou para cortar esta parte inicial do vídeo! Como... Não posso... Não posso aparecer assim no YouTube! O quê? Lindo! Estavas lindo jovem! Lindo! Jesus! Mãezinha! Arqueira real! Estes gajos... Inventam cada uma! Que puta Ambrosio! Um gajo caiu de bike! Que... Havia! Sempre a puxar por este Maregal! É... Cá para minha! Cá para... Eu não quero dizer nada! Acheira que havia andar a fazer o filme ao Maregal! Hahahaha! Não liguem! O gajo só quer ver a casa a pegar lume! O gajo só quer ver a casa a pegar fogo! E o resto é lento! Eu faço daqui um... Um... Um x-bow a... A modo do castalho! Queres ver? Ah! Já está aqui! Ai! Falta então os K25! Também disseram que pediram... Que pediram que se houvesse algum atraso para... Para aguardarem um bocadinho! Sim! Mas o... Ela já cá está! Está só... A preparar! A Bia diz que é só claco! Hummm... Tipo aquelas... Aquelas... Como é que se chama aquelas meninas que estão... Que fazem... Aquela cena dos jogos! Antes dos jogos! Como é que se diz? Os cheerleaders! Os cheerleaders! Os cheerleaders! Os cheerleaders! Os cheerleaders! Os cheerleaders! Hã? Era engraçado! Com os pomponzinhos e tal! Com os pomponzinhos... Azuis! Ah mano! Já viste esta notícia? Mulher dá à luz 10 bebés... De uma só vez! E quebra o recorde! 10 bebés! Ficou logo desbaixada! 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 10 anos assim! Ficou desbaixada! Estás a ver o que é? 10 filhos! 10 filhos! 10 filhos numa criança! Numa... Numa mulher! Que... Isto está a se ver na África do Sul! Não é? Mas mesmo assim mano! Jesus! Para ver é o prejuízo em fraldas! Jesus! Coitadinho! Isso arranja! Isso arranja! Isso arranja-se fácil! Os patrocínios! Outra notícia! Produção de cannabis em casa para autoconsumo dispara devido à escassez! Ora pá! Pelos vistos a herbazita está a ficar escasa! Se houver aí algum dealer que queira oferecer os seus serviços! Tivemos aí alguém que está em Marrocos! Exato! Pode aproveitar para fazer negócio! É verdade! Era bem pior! Era pior se eu fosse o pai desses 10! Foda! Deixa lá! Deixa lá isso! Deixa! Não vale a pena! Eu quando tiver prefiro que seja um de cada 10! Pua! Já viste! Deve ser! Já tenho aqui os 2 lineups! Agora sim! Sim então! Pelos BFF! Vamos ter o MrX e o Carlos! E pelos... Agora... Quem é que são os outros? Legião! Pela Legião o Bean Deezer e o K25! Opa! Opa! Só bora! Vamos então dar o início a... Mais um jogo! Legião! Vezes! BFF! Portugueses! E temos ali o Wolf a dizer que os Jalados estão em promoção! No continente! Digo eu! Um joitinho! Não é no continente! É pá! É no... No Jumbo! Ou... É mesmo na promoção! É preciso ter... Aquela porra é cara! Pois é então! Pugilista foi superior ao longo dos 8 assaltos diante do youtuber de 18 anos mais novo! Mayweather domina Logan Paul em combate de milhões que não teve vencedores! Ah pois! Haha! Esta malta não brinca! Este Mayweather ainda está aí para as curvas! Estão lá! Está lá! Por 100 minutos até eu ia levar mas peras! Por 100 minutos até eu ia lá levar umas peras! E fazia-me a barato! Precisava de ser os 100 minutos! Sim, sim, sem dúvidas alguma um gajo, mas mesmo assim eu digo-te uma coisa, não... Ai o cara, sou, sou, sou um, sou streamer na Twitch, podes me dar três chukites aí em live, ah? E um gajo gera aí uns milhoenzitos? Pá, um milhão, cem milhões não digo, mas se ele me desce cinquenta já, pá, pelo menos para depois consertar a cara, não é? É com o suco bem dado daquele gajo, não dá-se até para meninos. Já viste que ele faz um soco de um gajo desses? Portanto, é, não deve ser bonito. Parabéns, vamos ter o Tornado e o Balão. Tornado e Balão. São João para ninguém neste DVD. Dois vezes dois. Dois vezes dois, a bombar. Assim, com Mr. X e Carlos contra Vin Diesel e K25. Olha, tu, como é que estavas a ver a live? Estava fixe? Não está? Estava fixe a live? Dá bocado? Sim, eu já apanhei no final, mas estava ótimo. Ah, um gajo escutador anda a agachar dinheiro. Olvia-se bem, a imagem estava boa. Escusámos gastar emuladores, a puxar o computador, quando temos assim, este formato. Ah, o que é que estão a usar? Para não perceber. O que é que estão a usar? Estamos a usar o TeamView. Uma dica dada pelo nosso parceiro fusível. Sim senhora. Já, dar um empate que é para não parecer muito mal, senão... Mas, mesmo assim, era gajo levar-se. Não, foi empate, não teve. Não teve. Já estava definido que não ia ter vencedor. Ser bem vindo o JRR 2020. Era um combate de exibição só. Eu digo-te uma coisa. Não me importava nada de levar assim 3 ou 4 soquinhos por meio milhão de euros. Sim. Eu, possivelmente, só aguentava o meio soco do Mayweather. Mas, ia lá. Nem é que não tivesse que levantar. Tomei soco daqueles assim de lado, já... Já não me importava mais. Só de raspão. Aquele raspãozinho gostoso. Ora bem, estamos aqui a faltar o K25. Deve estar tímido. Não quero entrar a jogo. Meio milhãozito. Então, não dava. Por assim, pelo um soco e raspão. Ah, foda. Já ficava bem contente com meio milhão. Quanto mais com 2 milhões. 10 milhões. 10 milhões era para nunca mais trabalhar. 10 milhões. Se forem ao dia 15, dia 20 até pode ser 50 horas que já dá ajuda. Realmente. Realmente, o que é feito do K25? Já está com receio. Diz ele. Ai, Jesus. Não. 2 milhões. Pô, 1 milhão para consortar os dentes. O milhão. O milhão. O milhão tinha que ser por dentes de ouro. Exatamente. O milhão tinha que ser por dentes de ouro. O diamante. Ser bem vindo, Juanina. E realmente, tinha que ser dentes de ouro. Para um gajo. Para um milhão. E ouro. O ouro não era de uns quilatos baixinhos. Tinha que ter 19 quilatos. No mínimo. Quê? Metes os dentes mais baratos, ó Félix. De ouro. Não me digas que és Uribes. Só temos que arranjar o dentista para nos colocar. Como é realmente. É bem pensar. Eu também estou a pensar mal. O que ele faz mais barato é o combate ou não? Porque afinal ele vem o dentes. Não, então... Eu acho que... Ó Félix. Se fizeres esses dentinhos, ó pá. Pois, o Mike Tyson é mais perigoso. Pois. Antes dos dentes. Porque dentes, um gajo... Olha, deixa de ter... Deixa de ter problemas com... Com dores de dentes. Né? Já nunca mais tens dente. Já nunca mais tens duas dentes. Não tens daqueles stress de... De ter que ir ao dentista a gastar guita com a... A furar... A tapar um buraco. Uma cara. É tudo em ouro. Só... Ficas com um sorriso amarelo dourado. Ainda por cima. Olha, afinal o homem é... Não... Não compras... As pastas de dentes. Tens que... Não compras pastas de dentes. Tens que... Polir o dente. Que é para ele ficar com aquele amarelo... Bonito. Aquele... Amarelo... Amarelo dourado, não é? Tens que poli-lo. Com brilho. Com brilho. Espera aí. Alto. Alto. Agora acho que vai. Agora acho que vai. Aí está. Custou, mas foi. Ele... Ele estava a fazer-se difícil. Às vezes parece pior que as mulheres. O homem foi comprar tabaco e já vem. Olha, conheço alguns que foram comprar tabaco. Nunca vai lhe multar. E os filhos nunca mais viram. E os amigos meus que... Ainda hoje estão à espera que o pai volte. Não sei nem que ele foi... Comprar tabaco. Comprar tabaco. É. Deve estar esgotado a marca dele. Em todas as roupas. Tanto já vem assim à bruta. Um... Royal Giant. Atrás da ponte. Atrás da torre. Eu não sei. Não sei que ideia foi esta. Mas... Talvez um miss-click. Acredito. Não. Não perder mais tempo. Aquilo é. Ou vai ou não vai. Não. O problema é que aquele atrás da ponte. Não deu nem sequer para ele... Para o Royal Giant. Dar muito dano. Não é? Porque ele na ponte... Para fazer qualquer coisa. Já seguem ali na vantagem. Já levaram quase... Mil pontos. Mil... Mil pontos de dano. E conseguiram defender bem. Sim. Muito bem. Muito bem. Sim senhora. É destes jogos que a malta gosta. E a verdade é que... Tudo para a frente. Os BFF querem ganhar este jogo. Para se manter na liderança. E tentar... Ficar mais longe do segundo classificado. E a legião quer ganhar. Que é para tentar subir na classificação. Não é? Ainda de cima. Já sabem o resultado do jogo do adversário. De um dos adversários. Que é a Caverna. Não querem ficar para trás com certeza. Sim sim. Isto... Isto realmente. E é que aqui. Nesta liga. Temos a diferença de... Dois pontos. Tanto. De uns para os outros. Sim sim sim. Por isso. Prepara que a casa vai pagar fogo. Maldinha. Só vai nessa. Mete as cartas todas no acessador. E vai. Espartidudo. Outra vez. Afinal. Acho que não foi miss click. Acho que é mesmo. Da propositada. Para criar ali o push. Mas um push ali atrás. Vagarinho. É mesmo nas calmas. Que dá tempo para o adversário. Escolher onde é que quer meter a. A torre inferno. Que tropas é que vão usar. Para ir tirar dois cafés para a família. Sim. Como podes ver. Conseguiram. Sem ficar com um bom push. Agora já vem o Grider. Já vem e Barbz. E já vem a torre. E já vem a torre. Também pelo caminho. Já vem tudo. Tudo e mais alguma coisa. E a bruxinha mãe ali. A bombar. Bruxinha mãe esta. Que dá dano. Ali. E sai mais um porquinho. E vai mais outro. Para a mesa 25. Literalmente para a mesa 25. 1 0. E temos assim então. 1 0. Para os. BFF. Portugueses. E eu esqueci-me de chular aí a maltinha. E fazer as. A predict. Não é? Deixa-me cá só ver. Tu também não me lembras. A conversa dos dentes do órgão. Gastaste os pontos todos. Sabes como é que é. Predict. Vamos então. Iniciar um palpitezinho. Quem ganha. BFF. Portugueses. Vezes. Legião. Este. Iniciar palpite. Exatamente. E temos assim então. Já. O próximo jogo. A rodar. Agora. K25 já perdeu. E já está. Temos assim já o push. Já engrenou. É assim para abrir. Já a máquina oleou. K25 já fumou. K25 já fumou 5 cigarros. Enquanto. Ficava naquele jogo. Por isso. Ui. Esqueleto gigante. Sim senhora. Espera. Ui. Com dragões. Dragõezinhos estes. Ih. Sai a bola de fogo. Já limpou aquele. A bola de fogo. Força. Força modesto. Tu dá-lhe com vontade. Já levaram quase tudo. Temos aqui uma troca de spells. Um de um lado para o outro. A ver quem é que tem o spell melhor. O Vin Diesel. E o Cascão. A partir de. Até agora estão a jogar o mesmo deck. Um deck igual. Ui. Snipe aí. Já vemos aqui os porquitos. A avançar. Também. Tem sido presença acida nestes jogos. Boa dois Miguel. Oh. E aquela Motherwish. A gerar porquinhos. Aí com fartura. E Mega Knight. Já ia bombar. Mega Knight para defender. Vai matar aquela bruxa sombria. Que vai gerar mais morcegos. E mais. Porquinhos. Acaba por não acontecer. Porque a Motherwish preferiu. Dar target ali no. No canhão. No carrinho canhão. E. Olha só. Mais um porquinho para a mesa 25. Aí é um. Um porquinho. Bastantes goblins. E não há muito. Elixir para defender. Isto agora. Isto agora vai ser até. Tem uma goblin cage. Do desespero. Morceguinhos para defender. Chamo que isto. Agora o Mr. X e o cascão. Estão a vir à rasca. O deck do K25. Sim. Não está nada fácil. Tem ali. Tem apenas ali. Até agora. Só tem ali. O barril. Para defender. Todo o spam do K25. Não se vê mais nenhum. Small spell ali. Por enquanto. E. Olha o balãozinho. A voar. Olha que este push. Vai ser chato. Até ali. A bruxa. Para defender os curtinhos. E ainda deu um zap. E agora o contrapuxo. Vai forte também. E o cascão. A preferir levar ali. Aquele deck de. Royal Hogs. Royal Pigies. Mas em vez de levar os Pigies. Leva. O. Porco inteiro. É verdade. É verdade. A Joanina. Pelos vistos. Tivemos aqui hoje. A família toda. Não se esqueçam. De dar follow. No canal. Não se esqueçam. Ui. Aqui um clone. Agora e tudo. Por parte do. Do Mr. X. Mas. Vamos ver. Se já não é tarde para isto. Já deu ali um toque. Aquele porquinho. Aquele porquinho. E agora é só. Fireball. E. Acho que é. E ainda vamos ter que esperar. Não. Já foi. Já foi. Portanto temos um a um. Um a um. Vamos para. O desempate. O desempate aqui para. Os meninos. É para a menina. E para o menino. Menina bonita não paga. Mas também não anda. E o resto é letra. Agora. O que é que nos vão apresentar agora. Para o. O. A jornada de desempate. O que será. Modesto. 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 Ali. O Dano. Já queria entrar. Já está a ver as coisas. A ficar mal paradas. Ele já quer entrar para. Para partir a equipa toda. É isso mesmo. É trazer mais malta. Trazer tudo para a live. Tudo a fazer barulho. Aí na live. Só bora. Fazer barulho. Muito barulho. Eu gosto de barulho. É ele e eu. É o pessoal no chat. E eu aqui. Ui. Outra vez a mesma jogada. Giga. Acho que vão com o mesmo deck. Aparentemente. O. O. Mr. X. E o Carlos. Parece que. Bom com aquele deck que ganharam no primeiro jogo. Sim. A voltar para a forma. Para a forma vitoriosa. Depois terem perdido o primeiro. Só que desta vez. Eles já levam. Gelo. Para fazer stun. Naquela. Aquele gigante real. Eu penso que no primeiro. Já levavam o gelo. Já levavam esta versão de Graveyard. Com Bowler. Com gelo. Já. Pá. Não me preparei com esse. Não está. Fiquei em torno a nada. Sim. Era o mesmo. Ao mesmo deck. E a partir da Serota e Remrider também. Talvez. das vezes. Da parte do. Do. Do o bin diesel. Talvez o bin diesel tenha alterado para. Para a outra versão do Britishpan. Mas o deck do K-25. Voltou ao inicial. E é isso que a malta gosta de ver, é porrada forte e feio. Isto é melhor que ver MMA's e outra coisa qualquer. Se aqui a malta não brinca. Ou é ou não é. Esta Madruic vai trazer problemas para a equipa da legião, tendo em conta que estão a jogar com Gregor. Vamos assistir aqui se calhar um festival do leitão novamente. Vai ser leitão para menos a 25? Já vai com tudo aqui o Mr. X e o cascão. E aquela flying machine ali do lado esquerdo. Está para fazer estrago não é? Forçou ali a saída do mago, mas mesmo assim ainda fez um bom estrago. Isto já vemos o Ram Raider. Muito bem defendido. Não entendi aquela Goblin Cage. Acho que foi desnecessário. Foi uma tentativa da defesa. E já vai o Og ali com tudo. Aquele freeze ali do desespero na defesa também. Mas mesmo assim pelo lado direito. Vamos a ver se aguentam isto. Não, já era. Levam o segundo jogo. No caso do terceiro jogo. O Mr. X e o cascão. Para os BFF não é? E levam os BFF o jogo sim. Eis que os BFF levam o primeiro set. Primeiro set que... Esperem aí que eu já fiz as neiras. Eu já fiz as neiras à moera. Esperem aí. Nem serias tu, não é? Pois. Típico. Se eu não faço as neiras, não é? É clássico isto. Não corre bem. Nem corre sequer. Não é? Se não faz as neiras de uma live, nem é live. Ora bem. E já temos então aqui a predict feita e fechada. Já apaguei o casaria. E vou fazer aqui um intervalo de... Passar aqui uma publicidade. Espero que quem tiver a sorte de a ver. Que veja os 30 segundos. Que ajuda bastante. Exatamente. Vira por que vem a outra. Vamos para o King of the Hill. Não é? Temos assim King of the Hill para... Porrer da mesa. Porrer da mesa. Exatamente. Ai 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 ai... Jesus mãezinha. Mãezinha que esteja no céu. Santo picado seja o vosso nome. Perdoai-me todos os pecados assim como eu para os outros. Não é? É qualquer coisa assim? Não é certo. Ah se não fora. Quem for católico e que leva aí. Que me ensine. Aquele malta está aqui para... Para essas coisas também. Já temos aqui os lineups. Se quiserem se confessar, também tenham à vontade. Nós vamos abrir aí um dia destes uma secção de... Já temos lineups então? Confessinar. Confessa aí então. Começa tu. Começa aí a mostrar qual é aí os lineups. Confessa. A única coisa que eu tenho para confessar é que gosto de jogar de Golem. Mas acho que isso já é sabido. Acho que é o meu único pecado. Pecado não. Não é pecado. É pecado o quê? Golem é vida, meu cara. Pecado é usar x-balls e... Entre outras coisas. Ok. BFF temos. Sim. Helios. Maragode. E Tiago. E da parte do legião. Temos Panda. Dan. E Diogo. Não, é aleatório, Luís Miguel. Sim. Estamos expandíssimos. O lineup é... A publicidade é mesmo aleatória. Calha um qualquer. Não há um específico. 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 Exatamente. Temos aí as informações dos... O Panda já está a pedir o jogo. Quem for Iorna. Neste caso. E estamos só a espera que o... Se Helios aceite o jogo para arrancarmos. Aceita que dai menos, meu amigo. A espera só. A espera só do Helios. Também está-se a fazer difícil. Ao bocado era o K25. Agora é o Helios. O malta está... Está nervoado. Está... Está nervosinho. Está... Está... Sim senhora. Olha, sabem o que é que eu digo... Ei! Já estamos jogo. Sabe o que é que eu digo? Segunda-feira faço armas. Já vou para os meus 27. Vou ficar bem. 27. Onde é que já lá vai? Os meus 27. Ah, meu filho. Portanto. O plano é fixe. Não quis esperar mais. Já disse que já estive à espera o tempo suficiente. E pumba. Toma logo um Og ali para começar. Mas agora vem forte o Counterpush. Já com o Mineiro. Com o Mega Knight. Com o Morcegos. Isto também é bem defendido. E fica tudo empatado até agora. Vai literalmente com tudo. Com tudo para cima do parceiro. Que não estamos para perder muito tempo. Alguma vantagem de ele sair aqui para o panda. Mas prefere esperar um pouco para ver o que é que o adversário vai fazer. E já estamos aí. Olha só que isto não está. Olha, olha. Cuidado aí. Não sei o que é que se passou aqui para o panda. Mas deixou muito ele sair para trás. As vezes é literalmente. Com jeitinho tem um deck leve. E como não queira. Quero esperar para ver. E fazer um compasso. Um compasso de espera de vez em quando. Também. Também é bom. Ui. Este zap agora aqui. Que levou tudo e mais alguma coisa. Levou a Torre Inferno. Levou os. O Exército. E vai levar a Torre. Ainda mandou aqui uma bola de fogo. Mas já. Já saiu tarde. E fica agora na vantagem. O Helios. Exatamente. Que está ali com uma versão de bait. Com o Mega Knight. Com o Mineiro. Sai tarde. Mago Elétrico. Ou no caso. Sai tarde. Não sai cedo. Saiu antes do Barril Explodido. E leva dano. Vai com tudo agora para a esquerda. Para fazer pressão. E tentar levar aquela Torre. Defendeu bem. O Helios. Com os seus. Merceguitos. O Helios. O Helios. O Helios. O Helios. O Helios. O Genie. O Genie. O Genx. Acho que é mais por aí. Genx e Rui. Genx e Rui. Genx e Rui. Olha que defesa. Aquele Ogre. Panda está-se a sentir apertado. Mas acho que. Exato. Já conseguiu. Agora vamos para a outra Torre. A ver. No que é que vai dar. Mas aquele Mega Knight. Vai tentar. Vai tentar dar um reset agora. E começar de novo. Apesar do Panda já ter bastante desvantagem. Para o. Sim. Em termos de dano. O Helios já deu bastante dano ao Panda. Não é? Ui ui. Sim. Agora. Escolheu já eliminar aquela Bruxa Mãe. Mas já está aí outra. Ah. Este Dex rápido é. Com tanto Esqueleto no carrão. Pô. Só um Log para limpar aquilo. Ou uma Valkyrie. Preferiu. Preferiu ir para o ataque. Com o Og Rider. Que passe à frente da Valkyrie. Não é a situação ideal. Mas mesmo assim consegue um Hit. E já está mais próximo. Do Helios. Do Helios. Mas olha aqui o puxo. Do Helios. Que também não está. Ai. Aquele Mega Knight. Vai passar. A questão agora vai ser essa. É que ele tem aquele Dragão Infernal. A lidar dano. Como gente grande. Se foca na Torre. Ai. Sim. Há até dificuldades para eliminar. Mesmo com o Mago Elétrico. Mas nunca está em ciclo. Tem sempre o ciclo errado. Ou o posicionamento errado. Também. Não. E temos aqui um Barril Defensivo para eliminar aquele Mineiro. O Helios está. 36 segundos do fim. Está lhe a dar fortezinho. Pois. Eu acho que aqui vai ser pelo Damage. Ui. Ai que passou. Ele deixou passar este. Mais ou menos. É. É a segunda vez que deixa passar um Barril de Esqueletos. E perde o mesmo ator. Helios. A banda perdeu ali o controle do jogo. Ali da altura. Depois tentou recuperar. Foi sempre atrás. Mas. Pressionou bem o Helios. E leva mesmo. As duas coroas. E o jogo. Então vamos ver assim. Helios vezes. Dan. É desde que consegue levar o primeiro oponente do Legião. Para o banco. E vamos ver se consegue. O mesmo feito no contra o Dan. Ou se o Dan vai. Vai fazer o Maregold. Aquecer. E entrar em jogo. Temos visto aqui. Várias vezes. Durante este parmeio. Um jogador levar os três jogos. Do. Do King of the Hill. Vamos ver se hoje é mais um caso desse. Eu sei é que. Os BFF portugueses. Metem sempre o Maregold em segundo. No meio. É que no meio que está a vir tudo. É. Não sei se estás a ter. Se calhar é a estratégia. Mas o Maregold fica sempre em segundo. Mas o Maregold fica sempre em segundo. Será que não. Ou Rui. Sabe que eu sou um gajo. Que sou muito analista. Eu. Estou sempre atento. Triste. Diz ali. A líder dos X-Leaders. Da claco dos BFF. Há uma tristeza. Que não consegue compreender esta. Esta tática. Que está bastante triste. Que. O Ponta de Lança. Devia ser o Maregold. Como acontece no Porto. Ou acontecia. Não é. Ah. Estava a ver. Aqui está. Cheguei que tinha. Tinha saído de tamanho. Devia estar a preparar os decks. Sim. Tem que ser. Estou a colocar no lugar dele. Ui. Já temos o jogo a rolar. Bom. O Line Up está dado. Portanto. O nome que está lá. É o Margot. É sempre. Trabalha. Que o. 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 O Luís Miguel. Está. Bem. Aqui o Helios. A partir. Deve ser o mesmo deck. Acá está o Mega Night. Será que vai ter. Portanto. Vai ser bait contra bait. Exatamente. Será que eu tenho lugar. Nessa. Nessa. Claque. Também gostava. Eu posso meter. Um vestidinho. Se quiserem. Uma mini saia. Pagava para ver isso. Eu faço. Eu faço. De. De. Pronto. Pode ser. Eu faço. De. 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 o Helios na vantagem de novo. Vamos ver ali uma batalha de pecas, ali mais ou menos a meio campo. Não, eu acho que a peca do... do dano vai passar. Sim, já passa ali um bocadinho da ponte e ainda tem ali aquele... Dragão infernal para defender, o Helios. E já está, olha ali, olha só. Bem forte agora ao contrapuxo. Uma, duas, três... Três, já está. Agora ele só tem que defender... E a sete segundos do fim, com aquela Tesla ali no meio, conseguiu defender este barril. Está feito. Leva mais um jogo ao Helios e faz o 2 a 0 para o BFF. Exatamente. E vamos para o último jogador da equipa dos Legião, não é? Que é nada mais nada menos que... O Diogo. Exatamente. Pelos vistos, Helios diz que hoje ninguém me tira daqui. E depois começa a cantar aquela música. Hoje não saia daqui, só saia amanhã de manhã. Amanhã de manhã de manhã. E não é? Mas o que? O Chacharrará. O Gajenzé Tolo. 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 E ainda faz trip Já temos o diógrafo do jogo Ainda não chegámos a sepô Mas um gajo Num ato de desespero Com a corda ao pescoço E ainda é gajo Começar a fazer cobrar Os bilhetes das streamers Não é? A modeste Era o certo Acho que sim E será que Alice leva Leva o terceiro membro Dos legião E Maragold nem sequer aquece Nem entra E ainda poderá aparecer no Bizzou Exatamente Eu acredito que sim O gigante esplente Que levou um buff agora a sua bomba E o Helios Mantém o deck Igual não É muito parecido Esta hora já vale tudo O Jinx O Rui Esta hora já vale tudo Isto já não há cá problemas com as horas E aqui o Diogo Leva um deckzinho de clone Com o Izer Não é muito comum de se ver O Cungitinho ainda vai levar aqui para todas as costas Olha Vem calma que cheira-me com o Maragold ainda vai entrar Vai aquecendo Que nem sequer vais aquecer para o terceiro jogo Um Mega Knight aqui na ponte mesmo à bruto À bruto também Toda lá dentro Vai defender ali com o Esqueleto Com o Freeze Bem trouxe O Diogo também trouxe aqui um deckzinho Chatinho Com clone Fúria E gelo Ou vai ao graxa Aqui não há meios termos Vai ao fúria Olha aquele morceguinho já chegou lá Mas esta Maderoids Focou na coisa errada Foi a sorte dele Mas mesmo assim O Inapcima deu ali um clone Tardio E agora já veio o Mineiro Para tancar para aqueles Porquinhos E o telemolo caiu Fogo Para o desgraçado O desgraçado O telemolo caiu Fogo Já não há condições Trabalho Vou ter que arranjar aqui Agora um suporte Para ter o telemolo assim de pé Está a ver? Tens que fazer um segundo aqui Não Vou meter tipo um suporte Para o telemolo E ele fica assim de pé No suporte Fica fixe O gajo O gajo está a ficar Vamos aqui um Mega Knight Ui Mega Knight Contra Mega Knight Viste eles a cruzarem Tem ali um Não quiseram se abraçar Passaram um ao lado do outro E eles Ah Isto com o Covid Não dá para um gajo Andar aqui aos amassos E teve que ser só Com os cotovelos Exato Vamos passar assim Do fininho Isto não está nada fácil Para o Diogo 10 segundos Para o final Tem um push forte ali Entrada E vai levar mesmo Os 3 jogadores Do Si Helles Eu disse O Helles Iria entrar Para Para rasgar Não é Agora Estavas a dizer Que ia entrar O Maragode Tá Tens que decidir Tinha esperança Tinha esperança Tinha esperança Tinha esperança De dubiar Vamos ver se Espera Eu não fiz Predict Para este Acho que fiz Não Booyah Exatamente Booyah Aqui para O Helles Que Faz os BFF Portugueses Levar o 2 A 0 Ah bem Vamos então ver Quem é que é o set Que vai ir para Para o Para o último set Quem é que vão ser Os parceiros Pois Eu já reparei Que não Foi um erro meu E aqui o meu parceiro Também não Não me lembrou Foi Foi uma falha Uma falha da minha parte Estava Concentradíssimo Estes jogos São tão Empolgantes Que uma pessoa Nem se lembra Dos Predicts Nem nada Qualquer dia Somos despedidos Oh Modestos Vamos para o Fundo de Desemprego Também Olha Falar com o Costa Para arranjar Uma punha A gente Ui Já estão a pedir Os 3 a 0 Para os Para os BFFs A dizer que 3 é a conta Que Deus fez E que menos Que 3 Nem vale a pena Começar Luís Paiva Contra Tiago E não vamos ver Maregad Pelos bichos Maregad Ficou Nem sequer Aqueceu Não é Pelos bichos Nem sequer Aqueceu O O ídolo dele Foi transferido Lá para Já não lembro Para onde É ali É ali E está aqui Maregad No chat A dizer que Ainda aqueceu Mas que não Não deu para entrar Que o treinador Não quis cansá-lo Porque vai ser Porque vai ser ainda Necessário Para o próximo jogo Nem que seja Para a taça Está a gerir Está a gerir O plantel Exatamente Uma boa gestão Uma boa gestão Por parte do treinador Maregad Maregad Jogador de classe Eu só não sou Jogador de classe E nem jogou Fora se tivesse jogado Se tivesse jogado Então Eu nem quero imaginar Quando desce por elas Até fotos Tinha aí Elas a torcer Com placares E tudo Já tem no jogo Tradição União Rata E tradição É aí que tem Uma aptitude Não é sincera Pois Segura a pipoca Meus meninos Estes BFF Portugueses Vêm com tudo É clac É jogador Top mundial É impressionante Estes meninos Não brincam Sim senhor Ui Forçou aqui A saída do Mega Knight Diretamente Num dragão infernal Que ainda vai ficar Com bastante vida E elimina Qualquer contrapuxo Sai aqui na vantagem Logo ao inicio O Luís Paiva Até que as quais tem Aposto Não me admirava Antes Amar é God I love you Amor de uma mãe 1980 Ah pois Clássico Aquelas atragens Clássicas Olha cuidado com o pus que vem aí Ram Rider de um lado E com um deck aqui Também bastante curioso Hoje temos o pessoal aqui Está bastante original Criatividade do Luís Com o príncipe É o Raider O Raider Sim senhor Exatamente Traz-me um filho Toda lá dentro Isto é isto É por ser friado O pessoal está tolo É não pode sair Já deu 10 e meia Não já pode Até a uma Ui olha que ela Conecta lá na torre Não é só dia 14 Sim tentou puxar ali Com o Ram Rider Não conseguiu Ainda deu uma travadinha Mas leva a mesma torre E a da esquerda Também já está a soro No entanto este Mag elétrico aqui Do Tiago Fica a bater Para tentar Dar ali uma equilibrada Ó Bia Também quero um casco Não leva Não leva a torre Também quero um casco E o modesto Também É Caixa em classe Já viste Um gajo Não tem direito A essas coisas Ih Sai de torre Aquele Mega Knight Está ali a bater Como não se passasse nada Não estou a conseguir entender Ui Que o Luís Paiva Está ali na torre Hã? Tem o que? Preferiu ali Jogar a bola de fogo Para eliminar a Maderwitz Acabou por descurar na defesa Mas também se calhar Foi a melhor coisa que fez Não gasta tanto em exigir Tem a vantagem de dano Eu quase que diria que Eu não tenho a pontapuxo Mas já tem A torre do Luís Paiva Tem tanto dano Como a torre principal Do Tiago Azir Sim Mas agora falhou aqui Esta Goblin Cage Ó E um Dois Três E o Valgarra Torre Isso Sim senhora Grande família Volta aqui do Tiago Azir E ele soou agora Que leva o primeiro jogo O Tiago Azir Não é? Tiago Azir Que pertence aos BFF Aos BFF É o que eu digo Esta maldinha Não brinca Brincar é na praia Dizê-lo Não é? Jesus Paisinho que estás no céu Cuidado com eles Cuidado que eles vieram com a força toda Sim senhora Sim senhora Teve um jogo todo a correr atrás Mas no final conseguiu virar para ele Batista 88 Seja bem vindo Sim senhora Já estamos com 20 pessoas hoje Fica aí o link do Discord Para quem quiser também Entra aí na família E do Youtube Vai de pegar meu filho Que se vais com muita força O excesso de velocidade Pode-te fazer ficar sem Sem trabões Tu com tantas curvas E eu sem trabões Cuidado O A.B.Ware Está com toda Estás inspirada E já está a ver jogo E tu não me avisas Aí tem Mãezinha Eu estava a tentar Mas estava a ser entusiasmado Também o jogo aqui está Está no início ainda Já foi O Golem Isto sim é que é bonito De se ver Golem A ia bombar Ai Jesus Golem clone Será Será Mas Luís Paiva já levou a torre Poderá ser Poderá ser Golem clone Sim E já levou a torre E Não sei se o Golem vai fazer a torre É Golem clone Como estava a ver Ainda para conseguir Agora a torre Olha que não sei Que não dá Só foi aquela máquina voadora E se fosse Antes agora Do balanceamento Ah Aí sim Aí era bem O Golem levou o nerf A dead damage Agora também é fácil É Golem Bruxa e sombria Atrás da torre Chega O Golem na ponte E Siga Siga O Luís Paiva Está com problemas De conexão Porque Está com 10 de elexir Não defendeu Pois Cheira-me que Luís Paiva Levou-o A ter problemas De conexão E Pois Acontece Acontece Deve ter sido Falta de conexão Ainda faz ali Um clone Foi pena Foi pena Porque Estava a ser um jogal Está perdido a torre É E assim BFF Português Dá os 3 a 0 Duas vitórias Para o Tiago Aziz Já não há um terceiro round Foi assim 3 a 0 Para os BFF Português Com pena Deve ter havido aqui Alguma Alguma Algum problema técnico Pois Foi pena Foi Foi pena Isto ter acontecido Porque Estava a ser um jogo Magnífico Ah Mas isto Ninguém pode Responsualizar Sim Por dar-me até Aconselhamos aos jogadores Neste tipo Torneios jogarem com Com dados móveis Com 4G Com 5 dados móveis Que à partida São menos valíveis Portanto Sendo assim Não sei se haverá Repetição do jogo Não Não me lembro O que é que ficou Nas regras Por norma Por norma Acontecendo Acontecendo isto É o que é É triste A não ser que o árbitro Assim Queira E os jogadores Também aceitem Não é? Mas Acho que Por norma É foi abaixo Foi abaixo Perdeu Não é? Não é? Digo eu Não é? Por isso Parece-me que O jogo acabou assim Com 3-0 Para os BFF Portugueses Não é? 3-0 Não 2-0 2-0 Ah em 7 Sim mas Aqui neste caso Não há Não há 3-7 Não é? Sim 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 Por isso Maltinha Muito obrigada Vamos Vou fazer Raid Para o Sorpivalot Porque ele vai Está em live Também Vamos fazer aqui Um push Obrigado Obrigado a todos Que têm estado Que estiveram aqui Desde as 9 Da noite Conosco Até agora Foi durinho Mas Ficámos Felizes Por saber Que temos aqui A maltinha Conosco Por isso Vamos dar aqui Um raid Vamos dar um apoio Dar um apoiozinho Ao Sorpivalot E esperámos A ver o Maragode Com as meninas A pedir Modestos Obrigado 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 pela tua companhia Obrigado Obrigado E Sempre as ordens Será Até Até Segundo Não É Até terça Agora os próximos jogos Para mim são até terça Não tem jogos amanhã Tchau 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 Obrigado.